Então, boa noite a todos. Meu nome é Renato, é um prazer recebê-los aqui. Eu vou ler uma pequena introdução, apenas para situar um pouco o que está acontecendo aqui hoje. Enfim, hoje a Mindswood dá início a uma série de conversas, onde o objetivo é o compartilhamento de informações e experiências sobre uma questão que nos incomoda diariamente e com a qual acreditamos e não sabemos ainda como lidar. A intenção dessa conversa não é de buscar respostas, mas sim através desse compartilhamento sobre um assunto tão delicado e que, por sua urgência, merece e deve ser discutido, refrescar um ambiente tão árido que é o da discussão sobre o racismo. Sabemos que existem algumas iniciativas bastante significativas em diversas instituições culturais, coletivos e organizações independentes que lidam com o tema. E toda a sua problemática, em hipótese alguma, buscamos aqui nos colocar acima de quaisquer dessas instituições. A intenção da Mindswood DM é a de apenas abrir um novo espaço para que essa troca se estabeleça num campo onde não é comum que essa discussão aconteça. Dessa forma, temos o prazer de abrir as portas dessa galeria para que os generosos convidados dividam conosco seus pontos de vista para que possamos, assim, dar início a uma trajetória que tende a ser bastante enriquecedora. Passa a palavra ao Pedro, agora, que é o galerista da Mindswood, e que, junto ao Matthew Wood e ao Felipe, tiveram essa iniciativa maravilhosa. Obrigado, Rui. Estou super contente de poder proporcionar esse espaço crítico. Enquanto galerista, eu vejo o espaço da galeria como um espaço híbrido de discussão, um espaço aberto, público. Há discussões dessa natureza. É absolutamente urgente que um espaço que pensa e discute cultura hoje esteja aberto para as questões não só ligadas à produção da arte contemporânea, mas também das questões políticas, sociais, que a gente vive lá fora, na rua. A gente sabe que a gente está passando por um momento grande de transformação e que seja muito positivo esse momento de grande crítica, de grandes mudanças. Eu acho que oferecer esse espaço da galeria como um espaço para esse tipo de discussão sobre questões de uma democracia racial, de uma questão que é absolutamente urgente e pouco discutida no Brasil, é de absoluta necessidade. Nós temos hoje quatro fantásticos convidados, junto com o quinto fantástico, que é o Renato, nosso mediador. Coco Fusco, em primeiro lugar, uma artista fantástica nascida em Havana e crescida nos Estados Unidos, tem uma formação extremamente plural, ela trabalha com performance, ela também é crítica, escritora, faz parte da Universidade Parsons, faz parte da Faculty of Parsons, e agora você vai à MIT. Coco foi parte de uma espécie de um desenvolvimento, de um desfecho do movimento dos direitos civis americanos, se a gente pode dizer, um momento extremamente frutivo, onde nos anos 80, começa, nos anos 90 especialmente, esse debate da negritude e das questões raciais pega fogo na arte contemporânea americana. De uma certa forma, existe uma série de questões que incentivaram essa situação, ações afirmativas, o grande apartheid social que antecipou esse momento dos anos 90 e que foi superado por grandes lutadores e pensadores, como Martin Luther King, Malcolm X, e Coco hoje é uma figura superimportante na América do Norte, nesse debate. E a gente vai ver um pouco a diferença desse debate na América do Norte e na América Latina. Existem nuances que a gente pode discutir, que são bastante marcadas. Paulo Nazaré, um artista que eu tenho o grande prazer de trabalhar desde o início dessa galeria, um artista que traz questões absolutamente importantes nos seus trabalhos de performance, de escritura, de gravura. Paulo questiona esse lugar, essa inversão, esse embranquecimento da nossa cultura, desde a nossa pseudoabolição da escravidão em 1880, mais tardia, de todo o novo mundo. E é um artista que eu acho que tem muito a dizer. E, Jaime, é um prazer grande ter você aqui, professor da Universidade de São Paulo, grande pensador sobre questões de diferença e na crítica literária. Enfim, ele próprio vai contar para vocês um pouco mais da trajetória, mas acho que poucas palavras são necessárias. Sônia Gomes, artista também da Mendes Wood, que eu tenho o grande prazer de ter conhecido e ter tido essa experiência maravilhosa de representá-la também. uma artista que teve sua obra desconhecida até os seus 60 e poucos anos, e que hoje tem um reconhecimento grande pela qualidade, pela verdade, pela insistência na sua prática. Rê, eu não queria falar muito, acho que você pode conduzir agora a palavra para os nossos. Não, tudo bem. Eu acho bom frisar que o Jaime atua... e integro o projeto Interunidades em Violência, Democracia e Direitos do NEVE, Núcleo de Estudos de Violência da USP. Nosso querido professor aqui. Acho que o Paulo pode começar, então, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua vivência com... enfim, das suas andanças também, pelo mundo, em contato com as diferentes linguagens e questões sobre raça e sobre... e sobre violência também, por que não dizer. Então, a palavra ao Paulo. Então, eu vou ler um... um pouco aqui, um pedaço de... do que eu estou vivendo, que é o projeto Cadernos de África, que é um... que é um desdobramento de notícias de América. Conta-se que o homem negro de minha família um dia foi um homem branco. Branco como neve do extremo norte e do extremo sul. Branco como as nuvens do céu em dias que não querem chover. Branco como o topo das montanhas mais altas da terra. Olhos azuis, como o céu em dia de sol forte quando as nuvens fogem. Cabelo liso como o índio puro. Cabelo como o japonês de Tóquio, como o chinês de Beijing. Liso como o índio, mas amarelo ouro, entre o sol dos trópicos e o milho brasileiro, amarelo como um legítimo japonês. Japonês das dinastias nobres que não tem a pele, o queimado do sol nas colheitas de arroz. Um dia o homem negro de minha família, que um dia foi um homem branco, de cabelo ouro liso como o Japão, se banhou com um sabão barato, sabão feito com algo do mato. Algo do cerrado. Que se fosse sabão de pequi ou suco de genipapo que deixa a pele azul. Desconfio. Desconfio eu. Desconfio que não foi o sabão. Quem sabe teria sido o perfume. Teria sido perfumado com a essência de flores de IP amarelo que fazem o homem negro dar branco na memória. Aí o homem negro de minha família, que um dia foi o homem branco, depois do banho com o sabão barato, se tornou um homem negro feito África. Os olhos de céu em dias que não não querem chover ficaram café como as fazendas de Minas Gerais do tempo que o café era a riqueza do Brasil. Os olhos ficaram café, café de beber o dia inteiro quando chove e da preguiça de sair de casa. O cabelo índio puro, cor de nobreza, encaracolou, ficou crespo, ruim, pinchaí, cabelo de preto. Não preto como a pele do homem negro de minha família que um dia foi um homem branco. Cabelo índio puro. O cabelo índio puro ficou café castanho, preto desbotado, não cabelo negro de nobreza do Japão. Ficou cor de cabelo de preto que faz a polícia me parar na rua. Cabelo que tinge minha pele de cor de suspeito. Conta-se que um homem negro de minha família que um dia foi um homem branco que se banhou com sabão barato, sabão feito com algo do mato, algo do cerrado, que quizá fosse sabão de pequi ou suco de genipapo que deixa a pele azul, que desconfio eu que não foi o sabão. Que quem sabe teria se perfumado com a essência de flores de repé amarelo que fazem o homem negro dar branco na memória. Esse homem se banhou e se deitou com a África. Tingiu sua cor de preto, sua cor de África. Tingiu com sua cor, com sua cor de África todos os homens brancos de minha família que pensam que são brancos com as nuvens do céu em dias que não querem chover. Que pensam que são brancos como o topo das montanhas mais altas da terra. O homem, o homem negro de minha família que um dia foi um homem branco, pintou com negro, escreveu com preto, tingiu e misturou minha história com a África. É isso é um pouco da história da história de minha família mas que é a família do outro também. É a história de minha família mas é uma família anônima e é a história de muitas famílias. Eu penso nesse esquecimento que a gente começa a querer esquecer porque essa cor parece ser feia é uma cor e fico pensando nisso e nesses tempos que se dizem que talvez para amenizar o racismo se diz que raça não existe aí raça deixa de existir mas a cor continua existindo e a cor muda a todo tempo. O que eu estou fazendo é um pouco buscar esse lugar. Outro dia eu vi uma capa falando o negro da terra e falava de São Paulo era um estudo sobre sobre a formação das terras paulistas não só da cidade mas do estado e falava desse outro negro que era esse negro daqui que às vezes a gente pensa que não que não tinha sido escravizado mas sim há um negro daqui e como que esses negros vão se misturando e aí eu vou me misturando junto desde que eu tomo consciência desse lugar que eu estou e isso começa a se tornar meu trabalho é é como nascer em uma família e e você nunca ser né você não é negro mas você nunca vai ser branco então e aí todos né se dizem não eu sou moreno moreno claro por mais que a pele seja escura todos seguem sendo morenos claro e isso não é permanece por muito tempo sim em casa o vizinho e o vizinho te que tem a pele escura e chega e fala não sei porque eles não gostam dos negros porque tem preconceitos contra os negros eu não tenho nada contra o negro e a gente se olha né e fica perguntando né que é porque ele não é negro ele é moreno claro e porque ser negro não é bom né então ninguém vai querer ser ser o negro o tempo todo tem que se afirmar né e e aí se olha seus vizinhos todos né todos são são aqueles os quase negros mas que que se pensam quase brancos né no desejo de ser branco e ou com medo de ser negro né e seus vizinhos são a polícia né a polícia negra que seus amigos de infância né que são os negros e quando vestem a farda a farda não tem cor e é ele que vai te parar na rua vai te parar no centro vai te parar vai te revistar depois no final do dia você volta junto com ele pra pra periferia né nós voltamos juntos ou quando você vai no no palácio das artes e né e aí essas artes não é não é pra mim né é o palácio das artes né é o palácio e na porta do palácio tá o seu vizinho e o seu vizinho seu vizinho tá né tá com o uniforme seja a farda ou seja o terno e ele vai tá ali pra te identificar porque ele ele sabe quem mora lá perto da casa dele e aí te deixa com com receio envergonhado de entrar no palácio das artes e o próprio nome palácio né que ostenta um lugar que que diz que não é pra pra você né o próprio lugar a própria arquitetura te afasta e te afasta com a com a posição né com a maneira com o jeito de corpo que o seu vizinho está na porta e aí como que você entra nesse lugar da arte né o que que é o que que a arte diz e aí ele te barra né e a gente volta pra casa eu fico pensando eu tenho pensado na síndrome do capitão do mato né que continua é porque você se o capitão do mato te deixa mais próximo do senhor você tem alguns privilégios que você não teria se não fosse o capitão do mato fico pensando que que o que o que esse objeto arte né pode pode fazer pode dialogar com 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 meu vizinho né com meu vizinho que está lá na porta do palácio atualmente eu estou agora eu estou na estou numa pesquisa na Bienal da Bahia e tive muita sorte de assim de de uma experiência que agora é poder entrar em alguns lugares que que eu não poderia entrar e ver algumas coisas que que está presente no cotidiano ainda que ficam invisíveis então entrei no no museu do crime que está fechado foi fechado em 1999 né pelo por muitas lutas né os direitos humanos o movimento negro conseguiu fechar o museu do crime que tinha duas sessões antropologia do negro e antropologia do cangaço que é uma coisa super antiga mas que esteve presente até o final do do século passado numa instituição esteve fisicamente porque presente porque esses esses ecos continuam que era né identificar alguém e dizer que isso é criminoso ou não pelo formato de sua cabeça o formato de sua orelha o formato de seu nariz o tipo de cabelo a cor da pele isso continua e eu fico mergulhando aí nesse lugar e tentando trazer esses espíritos conversar com com esses ancestrais acho que o tempo já foi né acho que eu vou ler esse último esse panfleto eu faço arte panfletária as pessoas falam que não deve fazer mas eu sigo fazendo arte panfletária e vendendo então se vocês quiserem comprar arte panfletária eu tenho então eu ando eu eu ando pela praça da Sé cidade de Salvador estado da Bahia sou atingido com uma faca na perna esquerda uma faca de açougueiro dessas de cabo branco e lâmina prateada me fez lembrar os dias de pocilga e os porcos que eu via serem abatidos seu sangue jorrando jorrando sobre o cimento grosso e às vezes o chão de terra abatida dois homens jovens negro e quase negro se aproximam de minha pessoa o primeiro quase negro chegou por minha direita me tratou como artista artesão hippie perguntou sobre o meu artesanato minha artesania para desde aí seu cúmplice mais preto chegar à minha esquerda e com a faca de cabo branco nas mãos me golpear Jesus e Maria passa na frente a faca por ordem por ordem divina não pegou a cintura ou baixo o ventre foi de encontro a minha perna esquerda não sei quando foi que essa faca passou por entre meus dedos polegar e indicador deixando um talho não sei se quando entrava ou quando saía da fenda aberta em minha perna com a ponta da faca o homem mais preto evitou a conversa que saia para evitar uma possível empatia evitou o diálogo por mim solicitado achando melhor o golpe certeiro com a faca o sangue jorrava e a dor não aparecia levaram meu telefone celular e a máquina fotográfica ambos já apresentando defeitos de uso também levaram meu cartão de banco do banco do Brasil e minha carteira presente de uma amiga do quênia e foi minha bateria foi embora voltou o computador também ele faz como o celular e a máquina presente de uma amiga do quênia e um pouco de dinheiro os moradores de rua todos negros se assustaram ao verem o sangue jorrando e eu no intento de contê-lo torcendo a barra da calça me apontaram um lugar onde deveria encontrar o auxílio da polícia militar lugar onde ela não estava passantes mulatos misturados quase negros quase brancos se confundiam na dúvida se era eu homem de bem ou bandido eu caminhando para um lado e outro o sangue em cachoeira fazia minha perna estremecer e meu corpo cambalear enfim os mulatos quase negros quase brancos alcançaram sinalar a polícia negra e quase negra que parou o trânsito apontando uma arma para um carro branco de onde dentro quase não se via o quase negro os moradores de rua completamente negros desapareceram de meus olhos ao verem a arma de fogo nas mãos de um soldado completamente negro eu agora sentado no meio fio ouvia palavras de ordem e protesto contra direitos humanos etc etc do tipo que se assegurava o lixamento e a tortura um paisana me interroga sobre a descrição dos bandidos forte magro claro escuro não negros não brancos misturados o paisana marrom filho de mistura me questiona a cor digo-lhe já não estou certo sobre a cor ele completa as palavras da minha cor eu o ajudo com as palavras da nossa cor o camburão com a polícia com os policiais negros e quase negros me levaram ao centro de atendimento de urgência e aí vejo de perto as estatísticas muitos baleados e esfaqueados quase todos negros e quase negros levados por policiais negros e quase negros a serem costurados por enfermeiros e auxiliares negros e quase negros cujo médico chefe é branco ou parece se pensar branco recebo alta e sem direito e sem dinheiro tenho de seguir a minha possível casa não há verba para o transporte público na assistência social devo seguir por meus próprios meios encontro algumas moedas perdidas em meu bolso e peço do pedir pido pido uma esmola aos passantes da rua a completar minha passagem do Barroquinha bairro do centro da cidade caminho entre o bairro da Lapa e o Dique já em estado de homem de rua outros pretos e quase pretos que vivem na rua me fazem um deles me perguntam se ando descalço e me oferecem uma sandália usada outro de rua quase sem cor me alerta sobre a polícia a polícia tirou os de rua da rua antes tinha muita gente aqui agora sumiram lá onde você vai não pode ir estão batendo em todo mundo por causa da copa digo que isso posso evitar não creio que me bateriam agora por que não se estão batendo em todo mundo por que não em você digo que sigo e ele segue comigo me mostrando o caminho minha perna ainda sangra apesar da costura o de rua me acompanha até o limite da delegacia e antes de voltar tentam uma frustrada aproximação uma erótica argumenta que me ajudou eu apenas digo o que eu via dos antigos Deus lhe pague e sigo a rua acompanhado por cães que ladram sentindo o cheiro do sangue que escorre por minha perna no bolso esquerdo da calça a bala do museu do crime IML Bahia que matou um corpo panônimo entre os anos da república nova e os de chumbo da ditadura militar do Brasil eu tenho aqui os crânios esquecidos no museu do crime e o terreiro de Jesus terreiro de Jesus no limite da praça da Sé e a catedral basílica ao fundo uma imagem de um fotógrafo não identificado de 1862 para contextualizar esse panfleto foi escrito por você há quantos dias? terminei ontem ontem né? tipo ontem o que o Paulo acabou de ler aqui foi o que aconteceu com ele há três dias atrás nas ruas da Bahia como ele disse ele está participando da Bienal da Bahia e foi esfaqueado na praça da Sé sim na praça da Sé e Paulo artista plástico reconhecido participou de Bienais pelo mundo apenas mais um apenas mais um junto aos mendigos junto aos negros ou quase negros é interessante eu agradeço ao Paulo por ilustrar o assunto sobre o qual falamos hoje aqui e eu gostaria de passar a palavra ao professor Jaime que tem um estudo magnífico sobre o embranquecimento do cânone literário brasileiro acho que é importante a gente a gente trazer uma outra perspectiva uma outra visão a gente está aqui para falar de arte e cultura e obviamente a literatura deu base para muito para muitas experiências do Paulo da Sônia e de todos os artistas e de todos vocês então professor Jaime por favor boa noite a todos dá para ouvir bem? eu quero agradecer muitíssimo e sinceramente o Renato o Pedro os organizadores pela possibilidade de participar hoje eu disse ao Renato que estava feliz da vida porque era uma situação diferente pessoas que eu queria conhecer e eu cumprimento vocês pela iniciativa tomara que isso prospere e que venham muitos eventos como esse estou achando incrível ter esse público na sexta-feira de chuva com a doutora Arnaldo com os sinais apagados peço perdão pelo meu atraso que foi por isso e é bom rever o Renato que foi um excelente aluno e que foi gentil de lembrar do seu professor velho já então bem então eu vou fazer de fato algo assim breve tentando apontar algumas questões que talvez ajudem a gente a pensar sobre esses assuntos então vou começar bem esquemático propondo o seguinte que para pensar a relação entre cultura e racismo no Brasil me parece importante a gente ter três momentos temporais bastante decisivos e raciocinar talvez a partir desses três momentos então o Renato já mencionou que eu tenho um trabalho de crítica do Cânone Cânone para quem não tem isso presente consiste num conjunto de artistas e obras considerados a melhor expressão da nação e o Cânone ele não só determina o que deve estar nos museus o que deve ser lido nas escolas o que deve cair no vestibular no caso da literatura mas o Cânone determina sempre também o que pode ser considerado qualidade artística e isso ser digamos assim uma orientação para gerações futuras e o Cânone é uma instância extremamente conservadora por definição quer dizer no que depender dos historiadores da arte da literatura tradicionais o Cânone continuará sendo o mesmo durante décadas e décadas no futuro e a gente terá obrigação por exemplo de ler José de Alencar para todo o sempre como se fosse de fato nosso grande autor fundador da literatura brasileira e o que acontece então é que já está bastante claro para mim e para outros pesquisadores que o Cânone é definido por exclusões sociais e que a escolha do que são grandes artistas grandes escritores no Brasil ela depende de interesses de historiadores conservadores e algumas vezes historiadores autoritários porque a gente sofre danos continuamente pelo fato de que boa parte da nossa vida intelectual no Brasil vida universitária é ultra conservadora ultra fundamentalista é resistente a qualquer mudança de ideias e a qualquer debate de verdade é muito comum nas universidades hoje quando você anuncia vai haver um debate sobre o tal autor na verdade o que acontece é uma homenagem ao tal autor só vão as pessoas que vão falar bem e nesse sentido então a ideia de debate se esvazia quer dizer o debate não se coloca como tensão entre opiniões diferentes então eu estava dizendo que existem três momentos o primeiro momento evidentemente se refere à escravidão século XIX e me parece que o que é necessário marcar com relação a esse momento é que ele foi o momento em que de fato a ideia de que a violência corporal contra negros é uma atitude socialmente culturalmente válida legítima e que deve ser mantida e um dos responsáveis por isso é justamente o José de Alencar eu vou deixar um pouco as citações mas depois se vocês quiserem eu posso ler passagens de textos mas o José de Alencar escreveu várias cartas ao imperador defendendo a escravidão ele era completamente conservador no campo da sociedade escravocrata e o argumento dele para o imperador para dizer que a escravidão deve continuar que o projeto de nação brasileira do romantismo não era um projeto que incluía negros era um projeto incluindo uma imagem idealizada dos índios e a cultura europeia o argumento do Alencar era ora se os africanos não tivessem sido tomados pelos ingleses tomados pelos portugueses e com isso feito o tráfico os africanos estariam esquecidos até hoje e jamais chegariam a ter uma chance de ter civilização esse é o argumento do Alencar o argumento de que os negros se beneficiam com a escravidão porque eles se aproximam da cultura branca que é a cultura civilizada ou seja não é apenas como a gente sabe não reconhecer a cultura dos negros ou não reconhecer que os negros são seres humanos tratando com mercadorias por exemplo no livro Senhora do Alencar aparece a única aparição dos negros é dizendo que eles estavam ali valendo vários pacotes de sal que era a mesma coisa ter alguns negros ou pacotes de sal mas mais do que isso no caso do Alencar se trata de uma espécie de dupla humilhação quer dizer além de traficar os negros e expor a violência interpreta isso como um benefício para eles ou seja uma espécie de cinismo estrutural estou falando rápido está dando para pegar é uma espécie de cinismo estrutural do sistema então expõe a violência e diz no caso que esse sistema violento é um elemento positivo e de fato Alencar persuadiu o imperador durante algum tempo com esse tipo de argumentação foi bastante difícil no caso chegar ao governo o ideal abolicionista historicamente um segundo momento que no caso justamente tem a ver com as aulas que o Renato teve comigo é o período de 1920 1930 essas duas décadas em que de fato a gente já tinha uma vida intelectual acadêmica ela não era ainda sólida mas ela já estava relativamente estruturada e a gente estava então com um grupo de intelectuais ultraconservadores muito forte e no caso intelectuais autoritários intelectuais que defendiam projetos para o Brasil que eram projetos excludentes ou seja havia necessidade de purificar o Brasil para que ele se tornasse uma nação civilizada e aí justamente um destaque a ser feito é Oliveira Viana que foi um pensador de altíssimo prestígio no final dos anos 20 durante os anos 30 que foi um dos colaboradores da constituição do Estado Novo do Getúlio Vargas e que ainda tem discípulos que o respeitam elogiam idolatram em universidades brasileiras de grande porte o que Oliveira Viana fez entre outras coisas ele escreveu um livro de altíssima carga de influência chamado Evolução do Povo Brasileiro esse livro ele propõe solução para os problemas brasileiros e para isso ele defende que para resolver a situação do Brasil é necessário diminuir o contingente de negros do país porque são os negros que nos tornam um país fraco e aí é um livro de racismo científico então vocês tem uma série de tabelas com estatísticas vocês tem as medidas dos crânios dos negros comparados aos crânios dos brancos vocês tem indicadores por exemplo tem uma parte que diz que o Rio Grande do Sul evidentemente é o melhor estado do Brasil porque lá tem menos negros aí lá as coisas funcionam melhor e assim vai e aí ele dá uma orientação para um projeto migratório e um projeto de política conjugal no Brasil ele supõe que deve-se impedir mais negros de entrarem e também deve-se estabelecer por lei que em princípio negros só casem com brancos porque aí os filhos serão morenos claros serão menos negros e isso será benéfico para a sociedade então um autor como esse ganhar um prestígio acadêmico imenso durante décadas e hoje ele permanecer com um campo de respeitabilidade nas universidades grandes é algo que eu acho que a gente não pode deixar de considerar quer dizer ele não foi o primeiro já havia Nina Rodrigues antes vieram outros depois mas de fato Oliveira Viana foi quem criou o grande vocabulário do branqueamento foi ele que criou de fato as ideias de maior consagração propondo que a culpa é dos negros e que a partir daí então toda a solução para problemas brasileiros fosse constituída a partir da sua exclusão e da sua redução então com isso por exemplo na mesma época que o Oliveira Viana publicou este livro havia também algo que o Paulo falou havia uma prática comum entre os policiais que era o seguinte que nessa época se um homem negro andasse na rua num horário que seria considerado de trabalho assim ao longo do dia e ele estivesse andando sozinho na rua isto seria suficiente para levá-lo à delegacia e prendê-lo o fato de que ele está na rua porque ele já é um suspeito já é um risco por estar andando na rua de maneira similar também se alguém andasse na rua com um comportamento considerado afeminado dando sinais de possibilidade de um comportamento homoerótico isso seria suficiente para levar a um sanatório várias pessoas foram internadas nas instituições como o Pinel porque eram consideradas ameaçadoras enquanto capazes de desejo homoerótico nesse período então a gente tem escritores consagrados que utilizaram de ideias racistas de modo muito eficaz um caso que teve recentemente um debate a respeito foi o caso de Monteiro Lobato que eu não tenho a menor dúvida de que era racista ao extremo ele defendia em cartas a eugenia purificação social mas ele tem de fato momentos espantosos com relação aos comentários que o narrador faz de personagens negros a Tia Anastácia e outros que são sempre comentários de ordem pejorativa eu vou mencionar uma única passagem do Monteiro Lobato que eu acho que vale a pena que é o seguinte está tudo bem Renato? sim? ok uma passagem do Monteiro Lobato no livro Emília no País da Gramática que era um livro destinado às escolas que era uma tentativa de usar a turma do Cid Pica Pau Amarelo para ensinar português e nesse livro então tem um capítulo que é sobre os nomes próprios então a historinha é assim que os nomes próprios eles são vivos digamos e a cada vez que tem um batizado no Brasil o nome próprio tem que ir no batizado senão a criança não é batizada então o nome José o nome João ficam correndo o tempo todo porque eles tem que ir a batizados em todo o Brasil porque criança o batizado José e João e aí tem uma uma senhora que se chama Urraca que é uma senhora que batizava princesas no tempo da colônia e que estava indignada porque ninguém mais a chamava para nenhum batizado ninguém mais queria chamar os filhos de Urraca então a Urraca conversando ali com a Emília ela diz que ela está com muita raiva da Odete porque a Odete é uma francesinha que chegou e está fazendo muito sucesso bom dito isso então vem a seguinte frase a Urraca diz pois é essa Odete acabou de ir lá para o interior para batizar uma criança tomara que seja uma preta bem mirradinha isso vem como uma espécie de praga uma espécie de insulto tomara que esse nome sirva para batizar pretos isso vai junto com coisas do tipo Dona Benta dizendo Tia Anastácia é preta só por fora o Monteiro Lobato realmente foi muito insistente ele foi muito sistemático nisso e toda a discussão que aconteceu entre os últimos dois anos de que Monteiro Lobato tem um valor inerente que para as crianças é importante que o valor literário está acima desse tipo de conversa que essa conversa é uma conversa de sujar as mãos para a crítica conservadora ficar falando do problema do racismo hoje a gente está de fato num momento em que a gente precisa atacar em público constantemente esse tipo de ponto de vista porque a força quantitativa do conservadorismo e da difusão das ideias racistas ainda é muito grande e o terceiro momento evidentemente diz respeito à contemporaneidade porque o que muda no caso da vida intelectual brasileira na contemporaneidade como vocês sabem é que se criam sistemas universitários complexos com os programas de pós-graduação se criam redes de pesquisa e o racismo vai continuar aparecendo na vida intelectual contemporânea tanto na forma de ciência assumida racismo científico como sobretudo numa questão de omissão ou seja de desqualificação da tentativa de defender ideias contrárias ao racismo então por exemplo no caso da literatura brasileira existe uma tendência muito forte a dizer o seguinte que essa conversa vou fazer a paráfrase de um dos professores mais importantes de literatura no Brasil essa conversa de falar de literatura de negros de cultura de negros é uma conversa cuja única justificativa é o mercado porque a literatura de qualidade ela se impõe por uma espécie de qualidade evidente ela se impõe por ser genial e quando se fala em literatura de mulher literatura de negro literatura de homossexuais literatura de favela literatura de imigrantes e assim por diante tudo isso consiste em uma segmentação capitalista para criar nichos de consumo e que isso não tem nada a ver com valor artístico esse argumento é um argumento que se chama de hipermimético que supõe que as pessoas só querem ler aquilo que é igual a elas e que no caso o valor artístico não pode estar associado a nenhum tipo de luta social o Harold Bloom por exemplo que é um nome muito prestigiado dos estudos literários ele escreveu explicitamente o cânone ocidental o gênio que a ideia de você ter grandes autores negros é uma ideia que resulta a necessidade de você falar em literatura negra de grandes autores negros é uma ideia que resulta do fato de que palavras dele historicamente os brancos já venceram os negros os homens já venceram as mulheres os ricos já venceram os pobres e o ressentimento produz departamentos de estudos culturais então é diante disso que a gente está trabalhando na contemporaneidade e nesse sentido então valeria a pena a gente considerar que não só é extremamente necessário atualmente um trabalho sério com relação a memória cultural a memória literária no sentido justamente de abrir o espaço você falou do palácio das artes isso tem muito a ver com as universidades com a ideia de que existe uma espécie de campo prestigiado do cânone que é o campo da genialidade e que o que está ligado digamos assim ou as classes populares ou as lutas sociais tudo isso digamos é contingência é fase que passa enquanto que José de Alencar continuará ali permanente com seu brilho iluminando o povo brasileiro e então a gente tem casos como Carolina Jesus como CUT a gente tem casos de produção literária que é associada pela crítica literária a discussão da raça a discussão da situação dos negros e é muito evidente que em escolas universidades vestibulares esses autores nunca entram porque não interessa o sistema conservador canônico abrir espaço editorial atenção de público interesse de circulação porque se você abre esses espaços você questiona o cânone estabelecido e há muitos interessados entre professores de cursinho editores professores universitários consagrados há muitos interessados em que o cânone não mude de lugar ele não saia do seu espaço de poder e é contra esse espaço de poder que a gente tem que falar como eu acho que a gente está tendo oportunidade hoje obrigado eu queria trazer uma história à luz que diz respeito ao desafio dos cânones literários ocidentais uma história que eu escutei há muito tempo e que cada vez que eu escuto ouço de novo me emociona e a história da Sônia a história que a Sônia essa grande artista brasileira me contou muito próxima ao nosso primeiro encontro de de uma fuga de uma fuga dessa 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 prisão dos cânones ocidentais dessa sociedade onde ela nunca se sentiu completamente parte crescida numa família branca e negra a Sônia tem uma história bastante peculiar para contar uma história de luta por um lugar onde ela foi encontrar na na própria arte e essa história diz respeito a uma biblioteca e onde encontravam-se os cânones ocidentais eu não tenho um trabalho assim nunca preocupei de ter um trabalho que contasse ligado a as questões racistas e negras nunca preocupei com isso e apesar disso está muito explícito no meu trabalho que ele é negro e de uma mulher porque eu fui criada como o meu pai era inglês e a minha mãe era negra então assim na medida que eu acho que essas questões racistas que hoje eu estou totalmente curada isso ainda é uma ferida aberta então não fico muito confortável para falar sobre isso naturalmente então fui criada até os 5 anos de idade com a minha avó até os 4 anos com a minha avó negra e a minha mãe faleceu a minha avó não tinha recurso me levou para a família do meu pai que era uma família assim tradicional família mineira vocês imaginam o que é isso aí o trabalho como eu estou falando com vocês ele eu acho que ele surgiu de uma imensa solidão porque não é um trabalho eu vejo como se fosse uma coisa assim poética que surgiu mesmo da minha solidão e apesar de viver naquela casa eu era extremamente só aí a história que o Pedro que eu contei recentemente o Pedro foi que logo que eu fui morar com essa família eu não sentia confortável de jeito nenhum porque eu via que eu não era aceita aí eu sempre é pegava uma trouxinha amarrava minhas roupinhas e ia subindo fugindo de casa aí uma uma vizinha me viu onde que você acha que você está indo porque eu acompanhava sempre uma minha prima que ela me conta que minha mãe pediu para ela me criar porque ela sabia que ela ia morrer ela morreu de tuberculose aí essa minha prima sempre eu ia acompanhando ela quando ela passava ela trabalhava numa fábrica de tecidos e ela passava eu ia acompanhando até que uma das minhas tias assim com aquele poder da cidade do interior proibiu que ela passasse na rua então como eu não não vi ela passando mais eu arrumei minha trouxa e fui subindo eu lembro até hoje um vestido de xadrez a trouxinha aí meus meus perguntam eu tinha aquele pauzinho também falei não era só a trouxa aí a minha vizinha me pegou onde você acha que você está indo e me pegou me levou para essa casa outra vez aí eles me trancaram você não vai fugir mais acho que acho que se não tivesse acontecido isso eu tinha enlouquecido porque foi onde eu me trancaram numa biblioteca que tinha livros lá dos José de Alencar lógico e me entrancaram nessa biblioteca eu enfurecida rasguei todos os livros quebrei todas as janelas e eu vi o pessoal gritando vocês estão criando é cobra não sei o que mas a partir daí eu nunca mais fugi eu acho que eu precisava dessa catarse e nessa família eu fui criada e sempre implorando assim aquela pessoa só sentindo um atenso implorando sempre para ser uma que pertencesse ao principal mas isso não acontecia nunca sempre eu sentia muita discriminação naquela família até que um dia eu falei que ia sair de casa escrevia uma carta colocando já estava com 25 anos colocando tudo que eu sentia aí a atitude deles mudou totalmente as atitudes aí eles começaram não não é isso não que está acontecendo com você e tal mas sim resumindo discriminação existe no Brasil sim eu fico tremendamente irritada quando alguém fala que não existe discriminação no Brasil é lógico que existe dissimulada e eu percebo isso porque como eu fui criada com essa família branca sempre que eu vou eles soltaram essa história minha de conviver com a minha família eu fui criada dentro dessa família branca e não sufoquei isso a questão negra que existe dentro de mim quer dizer a cultura é tão forte que isso vem à tona não adianta então apesar do trabalho não ser eu não tenho essa preocupação mas está explícito no trabalho fiz uma exposição aqui no Thomas com há uns anos atrás ele gostou do meu trabalho que é uma dificuldade tremenda para um trabalho negro ser aceito as galerias só querem um trabalho de de branco não querem um trabalho negro então a dificuldade foi enorme e aí me perdi o trabalho é muito orgânico e eu sempre digo que deve ser assim são as minhas entranhas mesmo que estão ali e eu estive estava comentando com o Renato que eu estive agora numa numa feira em Nova York e porque apesar de eu não estudar a fundo essas questões eu observo muito a vida então se eu vou no supermercado de uma elite eu não vejo negro quando vejo é de uniforme empregado essas questões me incomodam profundamente então nos Estados Unidos apesar de ser um eu nem queria conhecer Estados Unidos que me falaram que era um país muito racista e lá por incrível que pareça eu não senti isso há dez anos atrás eu estive lá e foi lá que a minha autoestima melhorou estive lá com a autoestima baixíssima e agora recente eu estive em Nova York e observei que negros ocupando os mesmos espaços que branco foi na Apple uma elite pessoas negras comprando pessoas negras vendendo aí eu falei eu quero até ir na Apple do Rio para eu ver se tem um negro eu quero fazer isso deve ser aquelas os louríssimos todos quero ver e outra questão que eu estava falando sobre o Museu Afro é é um gueto falam comigo falam assim tem que ter esse gueto porque tem que ter um Emanuel Araújo porque se não se não é se não fosse ele muitos artistas negros não seria reconhecido de maneira alguma porque a dificuldade de entrar no mercado é muito grande e eu vi também um depoimento de um angolano estudante no Brasil eu vi na televisão ele ele dizia que o Brasil é um país tão racista mas de um racismo assim tão dissimulado que é como se fosse um crime perfeito de tão dissimulado que é e no fim ele fala eu quero voltar para o meu país obrigado gente bom enfim a fala da Sônia se a gente pensar na história da arte no país é importante é importante ressaltar que o termo artesão que é a arte vem do artesão que é quem executa quem faz quem cria é o handmaid que nós conhecemos hoje como handmaid no Brasil tem uma particularidade os principais artistas reconhecidos no país Aleijadinho mestre Ataíde todos eles eram negros e em sua época eles recebiam para para fazer seus trabalhos e tudo mais e tem uma acho que é um pequeno detalhe que o Matthew até pediu para eu citar que o Aleijadinho ele em todos os seus trabalhos em quase todos os seus trabalhos ele usava a figura de três anjinhos anjinhos barrocos os famosos anjinhos barrocos todos de bochecha saltada com a cara do europeu vale lembrar que ele nesse nesse ponto ele estava retratando os três empregados dele negros que cuidaram dele a vida toda só que ele era proibido de fazer anjinhos com cara de negro ele tinha que fazer com cara de europeu então só para ressaltar isso e agora eu passo passo a palavra a nossa querida Coco Fusco que vem com uma abordagem completamente diferente nós teremos um só queria salientar que após a Coco nós teremos um pequeno tempo eu acredito para perguntas então se se vocês quiserem levantar questões podem pensar tá a respeito então Coco por favor fique à vontade Olá a todos eu vou falar em espanhol espero que me podam entender este pero como meu português é limitado a cinco palavras eu acho que não seria muito interessante se tentasse eu falar em português agora e eu pedi ir ao final eu pedi ir ao final porque como vengo de Estados Unidos pensou que o que eu pedi iria a discussão que eu poderia aportar a discussão era mostrar uma situação distinta para poder comparar também Pedro me pediu que mostrara eu imagens para ilustrar o que vou dizer este me parecio a mim não me interessa tanto minha própria história tampouco me parece tão importante para vocês acho que o importante para vocês é entender o contexto norte-americano porque o negro americano é o negro que se projeta mais na cultura global há muitos mitos ao redor do chamado éxito do arte afro-americano mas também porque a pesar de que sempre me estão dizendo aqui que Brasil é distinto e que não é como Estados Unidos temos muitas coisas em comum ou seja eu vengo também de um país que este passou que teve 250 anos de esclavitud 90 anos de segregação legal uma população multirracial e situações de opressão e de racismo que se parecen a a condição de Brasil aunque seja um pouco distinta a maneira de manifestar esse racismo também é verdade que nossa segregação nunca foi cordial o racismo nos Estados Unidos não é um racismo cordial é um racismo violento e segue sendo violento hoje em dia mas também a maneira de abordar de confrontar esse racismo é também o estilo americano é muito directo em comparação com o estilo brasileiro ou seja quando os problemas que temos temos a maneira de lidar com os problemas sempre foi através do conflito e luta agressiva e directa e às vezes violenta e acho que até no campo artístico e eu vou falar um pouco disso nesta apresentação também quisera eu subrayar alguns elementos que acho que é importante para este contexto porque estamos tenendo esta conversação em uma galeria de arte visual e é importante poder comparar o trato a o negro na literatura com as artes visuales com a cultura popular mas tem que entender ou seja nos Estados Unidos isso sim que é muito claro talvez porque a cultura afroamericana sim é muito factível ou seja se vende muita cultura afroamericana a pesar do fato de que 40% de os negros nos Estados Unidos vivem nas condições de extrema pobreza o capitalismo explota muito bem a cultura afroamericana ou seja e o que o que o que o que o mundo conoce da cultura afroamericana é principalmente a cultura popular ou seja a música não basicamente a música e também agora a moda que vem dos videoclip a diferença e também até certo ponto a literatura que nos últimos 20 anos han surgido muitos escritores afroamericanos que han tenido um éxito comercial e também um éxito ao nível de reconhecimento de premios etc. pero a grande diferença entre essas manifestações culturales e as artes plásticas é que para poder ter éxito no campo da cultura masiva tem que vender muitas copias afroamericanas e para então o capitalismo que o capitalista que quer explotar e sacar dinheiro da cultura afroamericana sabe que tem que também desenvolver um mercado negro ou seja que tem que prestar atenção ao gosto dos negros porque tem que vender copias dos livros das películas e dos discos a essa comunidade ao contraste as artes plásticas não depende da aprobação de grandes números de pessoas ou seja para ser famoso como artista plástico só tem que vender a uma pessoa não a 500 mil pessoas então a questão da aprobação da relação com o público e também a maneira de medir o valor é muito distinto porque o arte visual segue sendo um meio elitista não somente por os critérios que se utilizam para definir o bom e o malo dentro do arte mas também porque a relação com o capital é distinta o comprador do arte é um membro da elite aunque seja negro é um negro rico não se trata de um gosto popular se há falado muito de certas exibisões nos Estados Unidos que têm tenido muito éxito em relação com a presença afroamericana no público mas são poucos exemplos e no fundo os museus que falam disso estão mentindo porque isso no vale ao museu o que vale ao museu é quem compra e quem dona ok este bom começo empiezo com exemplos actuales esta é a primeira obra de escultura pública feita por a artista afroamericana Carol Walker que acaba de inaugurar esta obra em Nova York que é uma representação da figura que se chama The Mammy em inglês e não sei como traduzirlo mas é um homenagem ela o fez em um lugar que era antiguamente uma fábrica de açúcar em Nova York uma fábrica mais grande do norte dos Estados Unidos da companhia Dominó que agora já está cerrada a fábrica ela faz um homenagem com esta escultura porque está feita de açúcar é uma negra blanca é uma negra de açúcar um homenagem a todos os negros segundo ela que se han morto na economia do açúcar na produção do açúcar da indústria açucarera isto se mostra na prensa como a prova do êxito do arte afro-americano que um artista afro-americano tenha chegado a este nível e me têm que disculpar traté de traduzir alguns textos ao português para que isto fosse mais fácil para vocês mas usé Google Translate assim que se há errores é o problema da computadora e não minha ok ok também este se há falado muito de que Michelle Obama a esposa do presidente vem agora ao museu de Harlem que é amiga de Thelma Golden que invitou a Thelma Golden a directora do museu a sentar-se em uma mesa em uma cena oficial com o presidente e que esta obra este quadro de Glenn Ligon outro artista afro-americano está na Casa Blanca selecionado por o presidente de Obama que Julie Maritou uma artista que nasceu na Etiopía e cresceu nos Estados Unidos tenga um mural enorme na entrada da companhia Goldman Sachs os banqueros mais ladrões do mundo mas ricos do mundo todo isto se mostra hoje em dia na prensa como a prova do éxito do artista afro-americano e até certo ponto sim representa certo éxito mas o disfraz que se faz com isso é que dá a impressão que o éxito foi resultado de uma como a bondade do poderoso que vem o presidente os magnates e as grandes as instituições são as que foram responsáveis de esse éxito e o que quero mostrar é o contraste com a realidade afro-americana para poder também mostrar depois disso que tudo o que se foi logrado nada foi um regalo nunca havido um magnate que decidiu que quer transformar a situação do negro nos Estados Unidos tudo se logrou com luchas feitas por negros que han peleado e han presionado e han feito conflitos e han feito motines e manifestaciones e han tomado museos durante 100 anos para poder lograr isso ou seja há muitos artistas hoje em dia jovens que também se olvidam de isso e creem que é o seu próprio talento que ha dado resultado e o resultado é o resultado de uma lucha muito larga não tem hoje em dia eu tive a oportunidade de estudiar em escolas de lealite porque outros negros antes pelearon para que Deus tivesse esse lugar ou seja que eu sou beneficiaria de essa história de lucha que nunca foi regalada por ninguém isso foi uma lucha e tudo o que se foi logrado é resultado de uma lucha estas estadísticas nós temos ou seja tivemos uma história muito larga da escravidade os negros representam uma proporção mais pequena da população americana que a população negra no Brasil mas o 40% dos negros vivem em condições de extrema pobreza as estadísticas em termos da indústria carcelera em relação com os negros são apabudantes ou seja um homem negro entre 18 e 25 anos em Estados Unidos tem mais probabilidade de terminar em uma cárcel que em uma escola e ainda vivimos isso então quando se fala de êxito sempre quero eu colocar em contraste a realidade social muda muito lentamente e há muitas muitas ocasiões em que os medios de comunicação e as instituições que manejam os medios e o poder cultural tratam de usar o êxito do arte negro para comprovar que já não há racismo como usam a presença de Obama na Casa Blanca como também prova de que não há racismo então eu quero subrayar que sim há muito racismo nos Estados Unidos e o êxito do arte negro não mudou o que a gente tem que fazer o que a gente um panorama onde se pode discutir essa situação e se pode reflexionar sobre essa situação também a visibilidade a visibilidade não é vem do activismo político que começa com uma denúncia do racismo na cultura visual e pongo ali alguns exemplos do tipo de cultura visual que existia nos Estados Unidos até mediados do século XX ou seja os letreros que comparavam aos negros com os perros que não podiam entrar a restaurantes a publicidade racista que sempre asociava a negritude com ser sucio e então sempre todos os anuncios para vender jabones e detergentes mostram aos negros que estavam tratando de quitarse a mancha com o jabón também esta ideia de a bestialidade do afroamericano com o anuncio esse é o tipo de cultura visual delante de la qual as primeiras asociaciones antirracistas começam a batallar e falar da influência da cultura visual da necessidade de reflexionar sobre o impacto dos estereotipos racistas na cultura americana isso influye muito nos primeiros pasos dos primeiros artistas afroamericanos que tratam de combatir contra isso ok e também isto foi parte da nossa cultura visual muito importante os postais dos linchamentos que eram como trofeos de guerra que circulavam nos Estados Unidos entre blancos como para contar a história dos linchamentos como se fosse algo bonito e como um deporte eu não sei se podem ver do puente onde estão todos os homens blancos estão colgando dois negros que han matado e aqui está o negro que han linchado e está todos os blancos aí muito orgullosamente presentándose delante da câmera isto foi cultura visual diario na primeira mitad do siglo XX e foi delante de isso que os afroamericanos começaram a combatir e entrar no campo da visualidade para falar da problemática da visualidade ok os grandes temas que se estabelecieron nessa época sigam sendo as mesmas hoje em dia aunque supostamente já somos muito exquisitos e já temos passado por cima do racismo que são as condições sociais este o arquivo colonial dos estereotipos a relação do afroamericano com o modernismo e com a modernidade e uma reflexão sobre o que é o estilo afroamericano basicamente tudo o que podem ver do arte afroamericano hoje em dia toca um desses quatro temas vou colocar então os primeiros grandes que são como as vacas sagradas do arte afroamericano antes da segunda guerra mundial são como os pioneros de essas investigações um é Jacob Lawrence que pronto o MoMA tem a coleção dessa série sobre a migração que basicamente é a história da urbanização do afroamericano nos Estados Unidos o MoMA vai ser outra exposição já creo que o ano que vem com toda a série sobre a migração e também Gordon Parks que para mim é o rei da fotografia afroamericana ou seja o melhor fotógrafo afroamericano que documentou toda a história do afroamericano do siglo XX foi incrível se ve todo o arquivo ele estuvo presente em cada momento clave mas como estudiante durante a época da depresão e a primeira série grande que ele foi basicamente contra a instituição que ele deu a beca entrou e começou a documentar a vida dos trabalhadores negros que estavam trabalhando no governo nesse momento e também o outro é como a ideia do estilo afroamericano o fundador dessa escola é o fotógrafo foi o retransista James Van Der Zee que é cronista da alta burguesia afroamericana da primeira mitad do siglo XX mas também uma das últimas fotos que tomou de sua carreira foi de um retrato do jovem Jean-Michel Basquiat pouco antes de que morisse Van Der Zee e Basquiat então as coisas começam a cambiar com o movimento de direitos civiles nos anos 60 porque os artistas afroamericanos dessa época começaram a reflexionar sobre seu papel social em relação com os movimentos que estavam acontecendo ao redor ou seja já não era suficiente somente lograr o êxito como pintor ou como escultor ou a sobrevivência como gravador senão que havia que reflexionar sobre como podiam como tinham que cambiar sua estética para reflexionar os movimentos sociais que estavam acontecendo e o grupo mais famoso desse momento é este grupo Espiral que foi organizado por o gran artista Romeri Bearden que cada semana em seu taller se reuniam todos os pintores e gravadores de Nova York afroamericanos para discutir estes temas e para começar a cambiar a sua maneira de representar a realidade social do afroamericano afroamericanos em relação com sua relação com as instituições culturales ou seja em vez de aceitar humildemente qualquer coisa que suceder ou qualquer invitación começam a pressionar para que os museus não fizeram exposição sobre cultura afroamericana sem consultá-los afroamericanos 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 em um museu grande de Estados Unidos que foi Lowry Sims também nesta época que era época de muita politização dos artistas americanos se faziam manifestaciones contra os outros grandes museus de Nova York por falta de representação dos afroamericanos aqui pongo uma foto de uma protesta feminista delante do Whitney e também do mesmo grupo que se havia formado para batallar contra o metropolitano se uniu com este outro grupo para protestar contra as prácticas museográficas do MoMA e também em 79 um pouco depois em Soho decidiram fazer uma exposição onde havia um artista blanco que nombrou e puse título a sua série de dibujos de Negro Drawings eu não sei se vocês sabem mas é o peor nome que pode dar a um negro nos Estados Unidos se considera como uma palavra totalmente racista e houve uma protesta grande delante deste espaço sem fim de lucro como um pequeno Kunzal que detonou uma série de conversas porque os brancos defendiam o direito da expressão do artista blanco e os negros diziam que havia que chegar há certos limites a isso e que se ele ia utilizar o termino tinha que enfrentar a ira de outra comunidade isto logrou criar uma asociación de artistas negros e blancos para poder falar sobre a problemática racial no mundo da vanguardia de Soho de esa época que foi muito importante e também começaram a pressionar para que as escolas de arte da elite aceitar algum estudante afroamericano porque não havia quase nenhum eu sei que aqui quando se fala de uma escola que custa muito dinheiro falam de escolas que custan como 3 mil reais ou 2 mil reais mensuales mas uma escola de arte nos Estados Unidos custa entre 60 mil reais e 100 mil reais ao ano então para já a economia de isso o custo marginaliza a maioria da população afroamericana este em nos 90 o grupo de Gorilla Girls que me imagino que alguns aqui conhecem empiezam a añadir datos sobre os artistas de color a sua crítica feminista das instituições de arte ou seja que se juntam interesses ali e então empiezam a criar carteles que falam de la situação do racismo institucional ou seja da falta de atenção ou seja que os museus que não compram as galerias que não exibem as maneiras também de manipular as impressões do público do público criando um mês do negro um mês da mulher e deixando fora o resto do ano etc. e isto segue o último cartel sobre a última Bienal do Whitney que cierra o domingo ou seja que siguen batalhando sobre estes temas a semana passada se detonou outra protesta sobre este artista Joe Scanlon ele foi invitado a la Bienal do Whitney e também este colectivo de artistas afroamericanos que se chama Yams também foram invitados e a colectiva se enterou que a obra de Joe Scanlon era presentar a uma negra como seu personagem e contrata a uma série de afroamericanas para que elas hagan performance pero como en nome de seu personagem que se chama Donnell Wilford ele crea um personagem fictício e contrata estas negras e para o colectivo isso é um abuso e um rescate da tradição do minstrelsy eu não sei como traduzir isso porque é minstrelsy do black minstrel os actores blancos do siglo XIX que se pintaban de negro como ele fez com a sua cara ali e que bailaban e faziam caricaturas de os estilos musicales e de dança de os afroamericanos então eles em protesta a coletiva se retirou foi como uma bomba atômica está em toda a prensa eu acabo de publicar algo sobre este conflito também para ser a revista de Brooklyn Rail mas eu vou mencionar para que entendam que o êxito que alguns têm não elimina a necessidade de seguir protestando como eu disse todas as pressões políticas influem nas decisões dos museus já por basicamente por vergonza e este mais que outra coisa empiezan com este Laurie Sims aí está ela nos setentas que foi a primeira que foi contratada por el metropolitano e eventualmente Thelma Golden que vai del Whitney a ser directora do museo de Harlem Kelly Jones que foi curadora no Walker Arts Center em Minneapolis que agora é professora Franklin Sermans que é este curador jefe de LACMA em Los Ángeles Naomi Beckwith que agora está no Museo de Arte Contemporáneo em Chicago e o último Darby English que acaba de ser nombrado no Museo de Arte Moderno todo isto tomou 40 anos o seja que não houve bondade não há generosidade não há nenhuma isso não é produto de generosidade é produto de uma luta e de pressão política que continua também o mesmo ocorre dentro da academia ou seja que basicamente a política de affirmative action de criar até certo ponto cotas obrigada a as universidades contratar historiadores de arte afroamericanos e africanos e abrir campos de estudios com esses expertos nesses áreas quando eu estudiei eu comecei na universidade em 78 isto não existia basicamente era impossível estudiar a um nível alto arte afroamericano ou arte latinoamericano porque simplesmente a instituição mostraba seu racismo em não contratar a ninguém e não criar cursos eu sei que aqui é muito controvertido essa política de criar cotas mas eu acho que tem que reflexionar seriamente sobre as cotas que existem para os ricos e os blancos antes de condenar a ideia de criar cotas para as minorias porque as cotas sempre han servido a la elite este en Estados Unidos se tu eres hijo de alguém que foi a uma gran universidade ou millonario tu papá te compra o lugar porque dona dinero a la universidade e sempre ha habido cierta gente que ha tenido privilegios para poder passar a as grandes universidades então sabendo que isso existe não me parece nada malo que haia cotas também para os pobres e para as minorias então para dar alguns exemplos na plástica ou seja na representação visual de artistas que han reflexionado sobre todas essas problemáticas isto surge na época post-guerra como paralelo ao movimento de direitos civiles ai mira tem um erro ali é flag for the moon bandera para para a luna que contrasta este el la el hecho de que estábamos mandando astronautas e que estábamos mandando negros a vietnam e que eles servían como carne de cañón na guerra e também a ideia de criar parodias que cambian a tradição todo o trabalho de robert colscott un artista que moriu en el 2009 pero que era todo era de trabajar el lenguaje de la pintura histórica para insertar ahí la historia del afroamericano este también aqui está mel edwards que sigue con esta serie pero ele empezou nos anos 60 de crear esculturas que este rescataban la historia no de todos los instrumentos de tortura que se usaban con los con los afroamericanos the lynch fragments los fragmentos de los linchamentos este esta es una obra paradigmática de los años 80 de pat ward williams en donde ella este toma fotos de un linchamiento que salió en la revista life y lo contextualiza o sea todo el texto que va alrededor lo amplia no y este y todo el texto que va alrededor cuestiona la ética no de cómo puede el que había visto esto cómo puede haber fotografiado y no haber actuado para evitar la muerte de la persona o sea entonces cuestiona para quién qué público existe esta imagen y si te pones otro público delante de esta imagen qué reacción tendrá y qué cuestionamiento tendrá o sea para tener una conversación muchos años después de la época de los linchamientos sobre esa historia no solamente la historia de la práctica sino la historia de su recepción porque como noté antes las postales eran un género muy popular o sea que el linchamiento existía no solamente como acto violento contra el cuerpo del negro pero acto sádico para el público que lo quería ver en foto este aquí vienen trabajos de un ejemplo ejemplos de los cuadros de Jean-Michel Basquiat en donde él se dirige se enfrenta directamente la pintura modernista criticando el cuadro de Olimpia y la falta de atención que se había dado por mucho tiempo a la figura de la sirvienta negra que está detrás de la blanca desnuda y también y David Hammons aquí su obra como una parodia de las actitudes de los blancos contra el político el activista político Jesse Jackson que ahora como si me gusta más ahora ya que estoy ya que me represento como un blanco este también pongo algunos trabajos de los primeros trabajos de Lorna Simpson este porque ella tal vez sea la primera y la artista afroamericana y la que ha estudiado con más profundidad la relación entre el lenguaje modernista de la fotografía y del arte y la representación del negro y ella empezó detonó esa investigación poniendo dándole espalda al lente de la cámara o sea todas sus figuras solamente se veían detrás para ya este dejar la tradición humanista de mostrar la cara de hacer el retrato bonito de tratar de humanizar el negro a través de un embellecimiento de la figura sino de tratarlo como un símbolo vacío a través de ese acto de darle la espalda pero también pongo esta obra aquí de vantage point porque ella compara la figura de la mujer negra con la máscara africana que básicamente representa lo primitivo para el en la primera época del modernismo o sea la obsesión de Picasso y de otros modernistas por las máscaras africanas aquí pongo un trabajo de Fred Wilson que causó sensación también en esta historia de lucha política él fue invitado a Maryland a la sociedad histórica de Maryland a hacer una exposición con las colecciones del estado Maryland fue un estado esclavista entonces lo que hizo fue entrar en la colección y sacar los artefactos de la esclavitud que el estado todavía mantenía pero que nunca mostraba y contrastaba en la exposición todos los artefactos de arte decorativo que representaba la alta cultura con la misma técnica que se usaba para crear estos instrumentos de tortura este bueno ahora pasamos a las cosas más recién que tal vez en estas obras que ya representan el trabajo de la gente más joven como de este no parecen ser tener tanto que ver con la lucha política o con el racismo pero Mark Bradford fue es hijo de una este una mujer que hay como se llama que trabajan que tiene un salón de belleza si y él trabajaba en el salón de belleza por muchos años o sea él no empezó a estudiar arte hasta los treinta y pico de años entonces esta este cuadro que hace como de las primeras series hace con los papelitos que se usan para envolver el pelo para enrollar o sea traslada los materiales que usan las afroamericanas para estirar su pelo y para embellecerse y convierte todo eso en la en la materia prima de su arte entonces Jerry now curl later refiere a un tratamiento que se usaba en los ochentas para estirar el pelo el Jerry curl este Leslie Hewitt este que trabaja en fotografía pero siempre con artefactos de la cultura afroamericana de otras épocas entonces aquí está fotografiando fotos este personales pero también contrastando la representación subjetiva de la negritud de los años sesenta y setenta con una representación en los medios de comunicación como la revista Ebony que fue una de las grandes revistas de los negros este de los años sesenta y setenta este y ahora de trabajo de Wangeshi Mutu este que ella siempre hace bueno no siempre pero la mayoría de su trabajo es un collage ¿no? en donde mezcla representaciones de los medios de comunicación este revistas de belleza y sus intervenciones pictóricas para hablar de la representación de la mujer negra y este y termino con este de Hank Willis Thomas un joven que ahorita está causando sensación ¿no? que habla ¿no? de la comercialización de la negritud en esta obra de Nike donde pone este ahí el símbolo de Nike como un este como un cicatriz como antes este hacían los cicatrices en las espaldas de los negros ¿no? y las marcas para mostrar que eran propiedad ahora habla de la de como estas compañías que tienen que ver con los deportes también se apropian del cuerpo del afroamericano bueno voy a parar allí para poder tener una discusión oi então foi falado bastante da produção e os artistas negros e a dificuldade da inserção no mercado no caso eu senti um pouco de falta eu queria perguntar para as artistas e para o artista se eles tem algum tipo de reflexão o porquê da dificuldade da inserção das artes plásticas na periferia porque por exemplo as galerias estão centralizadas e por exemplo você não vê nenhum tipo de galeria as bienais todas eu não vejo uma na periferia inclusive até falei com alguns amigos meus que militam militantes do movimento negro que gostariam bastante de participar mas quando eu falei onde seria daí teve uma certa resistência eu queria perguntar se tem alguma reflexão o porquê disso até para o pessoal da galeria bom acho que essa pergunta tem diversas camadas de respostas mas eu acho que é bastante contundente e importante essa pergunta eu acho que essa pergunta pode ser respondida pelos depoimentos de todos os nossos convidados hoje eu acho que ela está sem dúvida conectada com a história a história do não só do racismo e da afrodescendência no Brasil mas também na América do Norte eu acho que o espaço da galeria ele é um espaço de discussão mas ele é um espaço de venda também e como a Coco bem disse infelizmente há um certo ajuste um tempo para que para que essa discussão possa se ampliar e tornar-se mudar de geopolítica passo para o Paulo acho que ele tem um ponto a fazer eu fico pensando aquilo que eu falei do palácio das artes e aí a gente acha que o palácio das artes não é para a gente ou eles criam o palácio das artes não para a gente e o palácio das artes pode ser a universidade e muitos outros lugares que que a gente não não pode estar e que eles dizem que não nos ensinam a não estar é teve um um tempo atrás aí que né conversando com um menino e aí ele falando ah mas você é negro mesmo ou não né e questionando isso né eu falei é eu sou negro né e e sou branco né eu sirvo para ser né ser o negro na hora de premiar e na hora de pegar um branco e de de castigar aí eles escolhem né então vamos pegar o negro mais claro para premiar e o branco mais escuro para para castigar né entre o quase né o quase negro e o quase branco e ele falando é você estudou numa numa universidade de elite bem não estudei na universidade federal né na UFMG a elite está lá mas não é de elite não deveria ser apesar que a elite que é quem comanda está assume os os cargos né de direção e sempre assumiu a elite mineira né mas esse é um lugar que a gente deve assumir essa questão das cotas né que nos que se usa fala do do mérito né ah não vamos não vamos dar cota né não tem que dar cota e muitos negros acabam até assumindo esse esse discurso também que nos vendem né que é que a cota esmola né e aí isso vai também até outros lugares a questão a bolsa família né vamos pensar em bolsa família que é uma coisa que se critica muito né aí falar bolsa família é bolsa esmola cota é também é uma esmola porque aí o negro que entra para a universidade sem por cota é porque ele é um meio burro vai passar aperto a universidade vai vai cair na qualidade né e aí não se fala de bolsa doutorado né as bolsas que que se oferece para para os doutores irem para a Europa né e para os Estados Unidos e e muitos desses acabam ficando lá né você tem um governo de é pensando aqui que banca uma bolsa de estudo né e e aí se essa isso fica lá fora né e aí se é bom falar disso aí se fala ninguém se fala né que a bolsa doutor né mal da bolsa doutor mas se questiona a bolsa família se questiona as cotas é a mesma situação né da compra de diplomas né dos daqueles que sempre estiveram na ocupando estiveram estudando nas universidades públicas é aquilo que é fazer o público privado né é o público que é privado então é a gente ter vir aqui né os nossos os nossos companheiros lá da periferia ter também tem que ter uma postura de vir aqui e questionar né então vamos lá no no jardins né lá no alto dos pinheiros eu sei que é difícil porque a polícia sempre pega a gente aí me para aí né então porque o quase negro o pele escura né o cabelo seco o cabelo ruim vai ser parado quando está andando no lugar que não é dele né não é dele né porque as ruas né que são públicas e acabam sendo privadas né o público privado aí você coloca uma uma guarita né nos amedronta de passar porque aí eu vou passar naquela rua lá no alto dos pinheiros e tem uma guarita e nessa guarita está o meu colega lá do bairro que está com o uniforme para me vigiar e saber que eu sou lá da periferia e me embarrar passar numa rua pública tanto aqui em São Paulo como em Buenos Aires Belo Horizonte Salvador isso acontece né e eu passar nessa rua e aí por que eu não posso passar não porque você assusta as pessoas né e a gente tem assustado só de andar é pensar né movimentos assim que parecem parece banais como o rolerzinho né que os meninos vão passear lá no shopping e aí meu meu vizinho vai falar que né da minha cor e falar esses meninos estão indo lá pro shopping só pra fazer bagunça e por que que eles não podem passear no shopping porque assustam as pessoas né e aí fala não esse lugar aqui não é pra vocês a universidade não é pra vocês né eu tô falando do shopping né parece o shopping né porque a gente pode ir a qualquer lugar né deveria poder ir tanto ao shopping nesse lugar banal quanto a a universidade então é um pouco também que a gente fica meio com vergonha né e acha que o lugar não é pra gente uma uma amiga aqui que tá visitando os Estados Unidos me passou uma uma carta escrito em inglês para traduzir ela fala é muito preocupante nos últimos dois meses que eu estou aqui que eu parece que eu sou a única pessoa de cor em todos os lugares que eu vou bares museus exposições etc hoje à noite por exemplo você imaginar que tira mais pessoas de cor para estar aqui escutando e exprimindo falando por que que eles não estão aqui eles se sentem não incluídos qual que é a realidade social que faz que essas pessoas se afastam destes eventos ou não estão aqui com a gente ela me passou agora tem um pouco para que esse é esse color que é é é é é é é você both speak inglês se você quiser Eu estava aqui há dois meses e eu percebi que há algo muito preocupante porque em todos os lugares que eu vou, como os lugares que eu vou, museus, barras, até a universidade, de todos os lugares, eu esperava ver mais mais Blacks, mas a maioria das vezes eu acho que eu sou o único que eu vou... Eu entendi, eu entendi, mas eu acho que aqui no mundo há pessoas de color e eu não diria que há não, porque há pessoas aqui, eu não sei, há pessoas aqui, nós estamos aqui, nós temos que fazer uma audiência aqui. Eu acho que ela está perguntando por sua voz. Não, o que eu me... Eu acho que é uma sociedade extremamente segregada. É uma sociedade extremamente segregada em termos raciales. O único lugar do mundo onde eu estou que é mais segregado é Sudáfrica. Eu estou em todas partes da América Latina, em todo o Caribe. Essa é uma sociedade extremamente segregada racialmente, socialmente. Ou seja, há um mundo de privilegiados que vive detrás de rejas, e há gente de color que trabalha com um corte, como de guarda espalda da reja, e os outros de color estão fora da reja. Isso é Brasil. Ok? E isso não vai mudar porque você tem uma discussão em uma galerinha. O que acontece é que ninguém diz isso aqui, mas como eu sou americana, eu vejo e digo isso. Não? Eu vou traduzir para vocês. Essa é a sociedade mais segregada que eu vi, excepto em Sudáfrica. E eu vi em todo o mundo. Eu sei que é isso que não vale. Isso não cabe. O que é? Isso não cabe. Eu não sei o que você não quer. Eu tenho um grupo de privilegiados que vivem behind a gates. E pessoas de coloras que guardam a gates, e pessoas de coloras que guardam a gates. E pessoas de coloras que guardam a gates. E pessoas de coloras que guardam a gates. E o que está fora da gates e a gate, é que a pessoa de um uniforme wears a uniforme. Absolutely. E isso não cabe. E isso não cabe. Porque há carnaval, e isso não muda porque há antropomboaia, ou pangônia. Ok, so my main question is, is this hopeless? Have they accepted the defeat? Is there anything that can be done? I can't say anything. I can't say anything. It's not that simple. If there's hope we can do something. The question of her was if there's hope for this situation that Coco was telling. And Coco will answer. Bom, a mim parece que, ou seja, a pesar do que acabo de dizer, llevo quatro meses aqui, indo a protestas. He visto marchas, protestas, fui até Corinthians, Arena Corinthians, para ver a ocupação ali, ou seja, porque também tem muita luta política aqui que não se chama como uma luta racial, mas para mim é uma luta racial. Ou seja, e há uma grande luta. Anoche estive em uma marcha com 10 mil pessoas em Largo de Batata. Ali é um movimento de trabalhadores sem techo. Há milha de trabalhadores e gente que vive na rua que está marchando quase todos os dias. E todos os choferes de autobús que fizeram essa huelga não são blancos. Pararam no tráfico aqui. Isso é uma luta racial. Aqui há uma luta racial. muito grande que está ocorrendo ahorita. E que se usa a FIFA e o Mundial como ponto de partida para falar de um problema fundamentalmente, politicamente, social, econômico e racial. Está aqui, todos os dias. Eu só queria comentar que, quando você fala dessa luta aqui, porque luta a gente sempre teve. Tem esse movimento de apagamento de lutas, as histórias, as nossas histórias de lutas raciais, de classe. Esse apagamento é constante, todos os dias tem esse apagamento. É o mesmo apagamento que acontece com apagar a minha história, eu esquecer que sou negro, esquecer quem é o homem negro de minha família e ir apagando isso, essas histórias de luta. Então, aí a gente pensa que é tudo pacífico, que a nossa miscigenação foi bem pacífica e, às vezes, é uma miscigenação de estupro. Bom, nós temos mais uma pergunta, mais uma pergunta, infelizmente, após essa pergunta, a gente tem que encerrar. Gostaríamos de ter mais tempo, mas fica para uma... Bom, boa noite, eu sou a Claviane, e a minha pergunta era mais ou menos na questão dele. Eu sou de Heliópolis, que é considerada a segunda maior favela de São Paulo. Lá em Heliópolis, eu atuo como agente de saúde e educadora. E eu vim com a minha colega Nath, que também é da periferia, também educadora, que é da comunidade ao lado do Boqueirão. E eu queria saber como que nós, educadores e educadoras negras, principalmente como mulher negra, a gente vai estar formando os nossos educandos que também são negros, crianças e adolescentes negros, que são marginalizados pela polícia, pela sociedade, quando vem ao centro. Então, eu espero que um dia um debate como esse esteja lotado de adolescentes, jovens negros. E, ao mesmo tempo que eu me sinto lisonjeada, eu me sinto triste de ver que essa população não se encontra aqui, ou não sei se é difícil acesso ou algo parecido. Então, eu queria mais um compartilhamento de vocês. Como que a gente tem essa resistência toda, essas questões que a gente não vê nos livros, que estão nas universidades públicas, mas nós não temos acesso, como que a gente pode ter acesso a isso para estar formando os nossos educandos negros e negras da periferia? Olha, acho que é uma prioridade... Onde é que você está? Eu acho que é uma prioridade essa discussão atualmente. E, no caso, justamente, de uma perspectiva interna da universidade, de como é que a universidade tem discutido isso, existe justamente uma tendência muito conservadora, no sentido de que é uma espécie de desdobramento do eurocentrismo, que significa que aquilo que é considerado um saber, um conhecimento, valorizado por padrões de tradição europeia, por padrões da cultura dominante, por padrões ligados às elites econômicas, a ideia de que também faz parte dessa discussão das cotas, é de que o que interessa aos negros é obter uma assimilação disso. Essa concepção, ela não tem nenhuma relação com a possibilidade de você pensar debates, discussões e integração em que as ideias vindas das classes populares ou as ideias vindas de outros grupos sociais possam ser consideradas tão válidas ou mais válidas quanto as ideias da tradição conservadora. Ou seja, retomando uma questão anterior, falta muito debate de verdade no Brasil. Florestan Fernandes, que foi alguém que se preocupou muito com essas questões, dizia, nos anos 60, a gente não tem vida universitária real. Vida universitária real é pessoas fazerem perguntas como é que você está fazendo, nos ambientes justamente de maior possibilidade de ampliar condições de formação de opinião pública. Então, nesse sentido, o ponto é justamente assim, que você precisa da iniciativa de pessoas que são bacanas, como o Renato e o Pedro, você precisa de esforço mesmo, de pessoas que se envolvam, porque, de fato, a inércia é uma inércia destrutiva, é uma inércia destrutiva para a contribuição dos negros, para a contribuição das mulheres, para os gays, para as religiões não dominantes. Tudo isso é massacrado diariamente pelo pensamento conservador. Então, um dos dados que a gente vê muito claro dentro do problema das pedagogias, da política educacional, é que não se vê de modo algum que, por exemplo, esses escritores negros que eu estava falando, carinho de Jesus, que eles possam dizer respeito à experiência de brasileiros, que eles possam ter interesse para a sociedade brasileira de um modo amplo. É como se se assumisse que aquilo que vem de grupos excluídos só vai interessar enquanto uma espécie de expressão do estado de exceção desses grupos. O que é uma forma de preconceito acadêmico renovado. E as escolas seguem manuais que são feitos pelos universitários conservadores, manuais de formação, mesmo em língua, não só, mas da geografia e história, em que justamente conflitos desse tipo são minimizados ou omitidos. Até hoje, o ensino da escravidão, em manuais de história do Brasil, costuma ser justamente voltado para uma amenização e pela ideia da democracia racial, pela ideia de que tudo foi, ao final, positivo para criar uma sociedade brasileira, muita mentira. Então, o que eu diria é isso. Eu acho que você precisa de pessoas bacanas, você precisa de iniciativas, de muito trabalho, e você precisa gritar. Eu acho que tem que fazer muito barulho. Eu estou trabalhando atualmente com ensino, eu discuto muito a função da universidade, a função do professor, com os meus alunos agora, e, Felipe, você assistiu umas aulas desse curso, não foi? E eu vejo muitos alunos meus querendo isso que você está querendo. Muitos mesmo. Às vezes, eles dizem, a gente encontra pouco espaço na universidade para falar essas coisas. Tem que ter mais espaço. E para a moça ali... Não seja tão surpreendido, você sabe? Nós temos que lidar com isso dia por dia, e isso não vai acabar em uma hora de tempo. Nós precisamos trabalhar muito bem para isso. Nós não somos esperanços. Nós não somos esperanços. Então, a minha pergunta principal foi, você sabe, o povo de Kola aqui já se sentiu derrotado quando eles querem passar por essa dor de ser inclusiva, ou incluído em vida de todos os dias, como fazer as coisas do mainstream, ir para o teatro, ir para o museu, ir para os barcos que qualquer outra pessoa conhece. Não há nada cast em stone que diz que não é o que o povo de color é permitido. Mas, sim, pode haver hints e coisas assim, mas, eles precisam de sair para romper todas as normas que foram formadas em uma sociedade como essa. Sim, mas, se você considera a violência, a violência física, a forma como os policiais trabalham, e todas as excluções que vemos em muitas maneiras em nossas atividades diárias, é que as pessoas não estão confortáveis com uma situação tão hostilha. E o que você está dizendo é uma situação que pode mudar se tivermos um bom trabalho sobre a educação, mudanças sobre a educação, e um movimento cultural dedicado a contar às pessoas o que realmente importa, e parar com a continuidade das ideias conservadoras que estão tão disseminadas e que estão tão dançadas para nós. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, eu queria agradecer a vinda de todos vocês aqui. Eu gostaria de salientar que eu sou negro, vim da periferia, eu trabalho no mercado de arte há 16 anos, eu já trabalhei em outras galerias, eu havia prometido para mim, a mim mesmo, que nunca mais voltaria a trabalhar em uma galeria, porque a experiência tinha sido terrível, e eu estou aqui hoje, trabalhando na Galeria Mendes Wood, e a razão pela qual eu estou trabalhando nessa galeria, todos vocês estão aqui. Essa é a razão por que tudo, por que vale a pena? Porque eu tenho três pessoas fantásticas com as quais eu trabalho, que são os galeristas, que se propuseram a trazer esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, num local como esse, num bairro de elite, uma galeria que vende arte, só que abre espaço para artistas como o Paulo Nazaré, que viveu na favela toda a sua vida, continua vivendo lá, o seu trabalho está lá, está aqui, sendo vendido, está sendo mostrado no mundo todo, mas está lá, na periferia. A Sônia Gomes, que tem a história que contou aqui, está em todos os lugares. Eu acho que a arte está em qualquer canto, a arte pode estar em Heliópolis, a arte pode estar no Grajaúm, de onde eu vivi, a maior parte da minha vida, a arte pode estar em qualquer canto. Todas as possibilidades que eu tive para a minha realização como homem, como homem pensante, criativo e produtivo, elas se deram dentro do mercado de arte. E essa possibilidade de estar aqui hoje, desenvolvendo essa discussão com tanta gente diferente, umas das outras, todos nós aqui, somos todos diferentes. É a razão pela qual eu estou trabalhando em uma galeria de arte, e a razão pela qual eu sinto orgulho em dividir com vocês isso tudo que aqui aconteceu. Então, eu queria agradecer muito, é muito importante salientar que esse debate continua. Ele vai daqui, ele continua lá em Heliópolis, com o que você leva daqui, contigo, ele continua em todas as periferias, continua com os nossos amigos que são ativistas, estão nas ruas, e que estão aqui hoje. Eu estou muito feliz porque eles estão aqui. E eles estão aqui, no bairro dos Jardins, na galeria Mindswood. Então, queria agradecer muito ao Pedro, ao Matthew e ao Felipe por essa maravilhosa oportunidade. E a todos, ao professor Jaime, nossa querida Sônia, nosso querido Paulo, nossa querida Coco Fusco. Muito obrigado. Hoje a gente começou a meia, e a meia, que ele está acontecendo com o goleza. Eu quero agradecer muito. Obrigado. 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 Obrigado.